Vamos à entrevista agora com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Guilherme Gaspar Magnusson, que assumiu a secretaria recentemente, mas já está lá na secretaria, trabalhando já em outras funções há 12 anos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, pessoal que está nos assistindo. É um prazer poder estar aqui com vocês, viu? E agora, depois de 12 anos na secretaria, qual que é o desafio agora como secretário? Então, Gil, nós temos uma secretaria muito complexa no sentido de serviços urbanos, né? Nós cuidamos de toda a parte de manutenção, todas as situações de manejo de resíduos, cuidamos do parque ecológico, cuidamos da limpeza pública em geral do município, né? E é bem desafiador por termos uma cidade de muita qualidade. Então, o público, a expectativa, o munícipe, ele espera que o serviço seja com uma qualidade sempre de excelência e é o que a gente sempre tenta manter. Nós temos o nosso atual prefeito, Nilson Gaspar, que já foi secretário da pasta por 15 anos, então tem um conhecimento vasto, muito amplo, da parte técnica, operacional, dos procedimentos da secretaria. E a gente preza sempre por manter essas condições, dar uma sequência, né? E melhorar cada vez mais com novos projetos, novas implementações. É o que nós esperamos aí pra ter uma boa gestão, com certeza. E como que é assumir a secretaria que o prefeito foi secretário durante 15 anos, que com certeza é o que ele mais tem conhecimento na prefeitura, né? Além de todos os outros anos, mas o meio ambiente e os serviços urbanos, a gente passou 15 anos da vida dele, né? Com certeza. É um desafio muito grande, né? A gente sabe que a responsabilidade é grande. O Gaspar sempre cobrou por um serviço de excelência, não só na CEMURB, mas como em todas as secretarias do município, né? Mas essa, em especial, como ele passou, assim como no SAI também, então, às vezes, a necessidade maior ainda é da gente manter uma qualidade melhor ainda. Estamos com vários projetos em desenvolvimento. A gente vai fazer uma divulgação aí nas próximas semanas de novas implementações, de novos projetos, que tem a ver muito com a arborização urbana, que tem a ver com muita questão de ecologia, sustentabilidade. E é o que nós vamos tentar manter e ampliar aí pra conseguirmos ter um bom resultado aí na gestão e, com certeza, garantir um futuro melhor pra nossa sociedade e pra nossa cidade, com certeza. Guilherme, e o parque ecológico? Vai continuar nessa situação de limpeza dele? Continuar dessa forma aí? Como que vai ser? Com certeza. O parque ecológico hoje é um cartão postal nosso, no município, assim como um sistema de lazer muito grande pra todos os munícipes, pra todos os cidadãos que frequentem aí o parque, né? A cidade. A gente tem muitas boas notícias pro parque, que são algumas implementações com respeito a algumas atividades que vamos desenvolver lá ao longo do parque, como conscientização, vamos trabalhar bastante na parte também ambiental. A gente tem um parque aí, afinal, Gil, com mais de 13 lagos. Nós temos um parque que tem mais de 75 tipos de espécies arbóreas, né? E, então, ele é um complexo urbanístico muito bonito, muito bom, e tem uma função ecológica muito grande. Afinal, ele é um viário importante que interliga a cidade de norte a sul, e a gente sabe que ele corta a cidade em quase 80%. Então, é um parque que tem muita qualidade de vida, muita qualidade de meio ambiente. Então, a gente vai usar um pouco mais o parque no sentido dessa sustentabilidade, dessa orientação. Vamos trabalhar com os munícipes, trabalhar com a sociedade, trazer o pessoal mais pra perto, pra ver a questão ambiental. A gente sabe que, às vezes, a gente tem muito problema com lixo, descartes irregulares, muitos problemas aí que acabam acarretando. E o parque ecológico é um modelo que a gente vai adotar pra fazer esses trabalhos de conscientização, né? Então, nós temos ainda no parque duas reservas de matas, né? Nós temos a reserva ali que é preservada perto do Chácara Azareal, perto da Concha Cusca, e nós temos uma reserva também atrás da FIEC, próxima à prefeitura. Então, são reservas que são características naturais, que já existiam ao longo ali do córrego, e nós mantivemos pra manter as funções ali ecológicas da região. E fora os demais equipamentos, como academia, de terceira idade, playground, nós temos muitas questões de lazer, uma academia nova de calistenia, que agora vai ser inaugurada, provavelmente na próxima semana, já vai estar essa nova modalidade de esporte disponível à população também. Já aproveitando, explica como que vai ser essa academia e onde que fica. Essa academia de calistenia, ela vai ficar ali próximo à Concha Acústica, atrás dos quiosques ali, onde já existe um sistema de lazer implantado. Nós temos ali uma academia de terceira idade já, um playground, os banheiros, temos ali a área de estacionamento. É uma modalidade diferente, né? O pessoal vai poder utilizar ela com toda a questão de segurança e estrutura, ela foi elaborada em padrão europeu, a gente sigiu todas as regras, a risca aí, pra não ter problema, né? E o pessoal vai poder desfrutar de um novo esporte, que é um esporte que tá aumentando bastante aí no município também, e eu tenho certeza que vai ser muito bem utilizado pela população. E a Secretaria tem vários projetos aí no seu guarda-chuva, fala pra gente um pouco de cada um deles, Guilherme. Nós temos vários setores, né? Nós temos uma cidade muito grande, então a gente precisa dividir a cidade em diversos setores aí pra atendimento à população, né? Nós temos o pessoal do Catabagulho, cabeça aí que coordena pra gente, o André, conhecido como cabeça, profissional excelente também. Nós temos a cidade dividida em 25 setores do Catabagulho, onde nós fazemos toda a parte de coleta, manejo daquele pneu inservível, daquele armário, um televisor, um pouco de entulho. Então, a gente consegue fazer essa limpeza aí das calçadas por bairro, né? O pessoal pode acessar o site da Prefeitura. Lá tá discriminado todas as semanas o setor que o Catabagulho vai estar operando, né? E dentro disso a gente consegue ter uma qualidade melhor de limpeza no bairro. Nós temos também o nosso projeto Clique Árvore, que é um projeto desde 2015. É um projeto muito interessante e gratuito. A Prefeitura vai até a casa do munícipe, né? O munícipe só tem que fazer a solicitação pelo site da Prefeitura, na qual ele pode escolher a espécie de árvore que ele gostaria que estivesse plantado na frente da casa. E nós vamos lá, plantamos, cuidamos da árvore. E só entregamos um guia de manejo que a pessoa só tem que molhar e esperar a muda crescer. A poda, a Prefeitura fornece esse serviço também. Então é um serviço muito gratificante. A gente já teve, desde que iniciou o seu projeto em 2015, mais de 27 mil mudas doadas. Então é uma projeção de copa muito legal que a gente consegue aumentar no município, aumentar áreas verdes, né? E a gente consegue trabalhar também com a questão ambiental. Nós temos também os ecopontos, né? Que são aqueles ecopontos onde o pessoal faz a destinação do material reciclável, na qual nós temos mais de 35 pontos dispersos aí na cidade, atendendo todas as demandas de todos os bairros, todo munícipe. E não precisa andar muito para chegar perto do ecoponto. Foi esse o objetivo nosso, a fim de conseguir trabalhar melhor a questão da reciclagem, né? Evitando que esse lixo, que não é um lixo, é um reciclável, vá para o aterro, poupando a vida útil do aterro sanitário também, né? Nós temos o nosso CRA, que é o Centro de Reabilitação, na qual nós fazemos gratuito toda a parte de castração, nós fazemos, às vezes, o acompanhamento, tanto para cachorros e gatos, né? Algum resgate, às vezes, quando se torna necessário, nós executamos isso também. E é um trabalho muito bacana, atualmente, a gente, devido à pandemia, não está conseguindo ainda trabalhar muito com a questão das doações, mas, se Deus quiser, passando essa fase, eu acho que a gente vai conseguir evoluir bastante, né? Nós temos também o nosso serviço lá dentro, o biodiesel, onde nós fazemos o processamento daquele óleo de cozinha, coletado dos restaurantes, das empresas, das indústrias, e dentro da própria secretaria, nós fazemos o manejo dele. Temos uma mini-usina lá, que é um processo muito legal, muito diferente para se conhecer. E nós reaproveitamos esse óleo, trabalhado, processado, como biodiesel para abastecimento da própria frota municipal, no qual você poupa aí a questão um pouco da utilização do diesel e consegue também, com isso, ter uma função sustentável para a destinação do óleo, né? Dentre outros diversos projetos, nós temos o ponto verde também, ponto azul, no qual o Ivan é o nosso diretor lá, faz um excelente gerenciamento. O ponto verde, para vocês terem uma ideia, nós temos 20 boxes, que são de produtores rurais, ou seja, aquele produtor que planta a sua verdura, os seus legumes na casa, né? Na sua roça, tem a oportunidade de ir lá e vender. E está muito forte, muito bacana de ver como que foi bem aceito isso. O pessoal, às vezes, sai da cidade para ir lá no ponto verde, que inclusive fica ali em Itaici, próximo ao campo de futebol do ferroviário, na frente, né? E a gente vê como que é cheio o local, foi muito bem aceito. E entre os demais serviços, que são muitos, são inúmeros, nós temos dentro da secretaria também o nosso setor de fiscalização, que atua principalmente na parte da legislação, perturbação do sossego, as questões aí de vistorias, o Adão, que toma conta dessa parte para a gente ir lá, e o setor de licenciamento ambiental, na qual nós cuidamos aí da parte de licença ambiental para empresas, indústrias, nós temos o convênio com a CETESB, né? E nós podemos até, médio impacto, licenciar algumas empresas pelo município. O que para o contribuinte é muito bom, que ameniza muito a questão de tempo. Às vezes, pelo estado, tem uma certa demora do tempo, tramitação do processo. Aqui a gente consegue fazer certo, correto, dá a mesma validade, por três anos a licença, né? Na qual a gente consegue ter um curto prazo de tempo aí para ser emitido. E dentre os demais serviços aí, como o Parque da Criança, nós temos também o Boulevard da Secap, que é a nossa administração, dentre todos os serviços de limpeza pública aí que nós executamos no município. Vou pedir para a produção separar para a gente a Operação Cata Bagulho de amanhã. A gente tem aqui o cronograma, vamos ver se a gente consegue já colocar, já que o secretário tocou no assunto. Pois não. A gente já volta a falar aqui da Operação Cata Bagulho, que a gente sempre divulga aqui toda semana. Tá ok? Vamos então à Operação Cata Bagulho de amanhã. Vou conferir os bairros que vão receber então a Operação Cata Bagulho amanhã. A Operação Cata Bagulho de quinta-feira, dia 12 de agosto, acontece no Jardim Morada do Sol, entre a Avenida Ário Barnabé, Antônio Angelino Rossi, antiga Rua 80, Lino Lui e Martinho Lutero. A Operação Cata Bagulho começa sempre às 7 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde, com a remoção de madeiras, pneus, objetos, móveis velhos. Lembrando, a equipe não faz a retirada de entulhos de construção e também não está autorizada a entrar nos imóveis para fazer a limpeza. O material deve sempre ser colocado na calçada no dia anterior, no final da tarde. Então, essa é a Operação Cata Bagulho, que o secretário acabou de falar. Secretário, é a importância dessa Operação Cata Bagulho das pessoas sempre colocarem o material no dia anterior, nunca deixar espalhado na calçada, quando tem muita antecedência, ou se largar lá, também não deixar durante uma semana, sempre procurar acompanhar a data correta, não fica nada espalhado na calçada, né? Com certeza, Gil. É importante a gente falar a respeito dessa informação, que às vezes o pessoal acaba deixando um pouquinho o cronograma aí, acaba esquecendo e coloca na data posterior que o caminhão já passou. Isso dificulta, às vezes, um pouco a parte de coleta. Então, a gente pede a colaboração para sempre se atentar com o cronograma, com a programação, para a gente tentar sempre seguir essa situação de passar no bairro e já conseguir fazer a limpeza em geral. A gente tem um telefone direto do Cata Bagulho também, que fica à disposição aí para um encaixe. Esse encaixe a gente costuma passar para alguém que realmente não pôde estar em casa, teve por algum motivo não pôde estar participando do Cata Bagulho naquela situação, naquele dia. Então, fica aí o telefone 3825-5420. É um telefone para encaixe. É claro que a gente, dentro desse encaixe, pode ser que não seja um encaixe já no dia, mas ele tem uma outra programação para tentar estar passando e não deixando esse material aí acumulado na calçada, né? Repete para a gente o telefone, secretário. Pois não, é o 3825-5420. Então, para você que esse é o telefone. Acabou perdendo, por algum motivo, a Operação Cata Bagulho dos últimos dias, liga lá, faz o agendamento, é agendamento, não é? É a hora que a secretaria tem condições de mandar um caminhão lá, combina direitinho, você coloca o material e o pessoal vai lá e retira. Perfeito. Secretário, Maria Paixão, aqui com a gente no Facebook, ela é frequentadora do parque ecológico, gosta do parque ecológico e está pedindo aqui para pôr umas lixeiras maiores. Ela acha que as que estão lá são muito pequenas e enchem muito rápido. Perfeito. Dona Maria, né? Maria Paixão. Dona Maria, perfeita observação. Então, nós já identificamos essa situação, nós conseguimos já fazer um estudo, principalmente ali no pedaço que interliga o chafariz, até o objetivo, ali também nas seringueiras de frente à prefeitura, onde o pessoal usa bem constantemente para piquenique e algum sistema de lazer. Para nós é muito legal, muito importante isso aí. Então, vamos atender essa demanda, a gente está pensando já numa ampliação já para as próximas semanas dessas lixeiras, né? Inclusive, um modelo novo de um coletor, estamos desenvolvendo na secretaria, para o pessoal que utiliza como carvão. Às vezes a gente sabe que precisa focar bastante essa parte dos churrasquinhos que o pessoal faz lá e às vezes sem orientação acaba jogando no pé de uma árvore, jogando ali próximo ao lago, gerando um risco ali, uma contaminação. Então, a gente vai tentar fazer uma destinação aí que seja a mais adequada possível para evitar esse impacto ambiental também. Maravilha. Secretário, EcoBike tem mais um ponto sendo inaugurado nos próximos dias? Temos sim. O EcoBike é um projeto também que nós já temos muitos resultados positivos, né? Atualmente aí, claro, tirando, exceto a pandemia do ano passado e esse ano que afetou bastante no número dos empréstimos, né? Nós temos em torno de 5.500 a 6.000 empréstimos de bicicletas anual, é um número significativo. Teve uma boa aceitação e tendo em vista toda essa questão de sustentabilidade, por ser uma bicicleta reciclável, de plástico e em diversos pontos da cidade, no qual o pessoal utiliza também para o lazer, nós estamos ampliando o novo ponto no João Pioli. Ele fica ali próximo, em frente ao terminal rodoviário do João Pioli, lá em cima, né? Antes de chegar um pouquinho no ecoponto. E é um EcoBike novo, já que nós estamos pretendendo aí, no máximo uns 10 dias, já estar fazendo o lançamento dele. Então, com isso, a gente entende que vai estar sendo ampliado mais para a região lá do Campo Bonito, inclusive com um projeto para ser implantado no Campo Bonito também. Então, nós vamos estar atendendo todos aqueles bairros ali, Jardim Hubert, Monte Verde, Monte Carlo, aqueles bairros Nova Veneza, Veneza. Então, com esse EcoBike, é mais uma região ali que nós estamos conseguindo abranger. E com isso, nós vamos dar prosseguimento ao novo EcoBike do Campo Bonito também. Que é um EcoBike, no mesmo modelo que vai ser esse, né? Que vai atingir mais o pessoal dos bairros lá do Campo Bonito, aqueles bairros do Buru. Então, a gente vai conseguir contemplar mais uma região também. Ok. Secretário, o município Verde e Azul, como que nós estamos? Nós estamos focados muito forte no município Verde e Azul para esse ano, né? Nós tivemos aí, o ano passado, algumas votações aí de alguns itens que faltaram, uma complementação. Então, esse ano aqui, em parceria com o Geraldo da FIEC, tem dado um apoio muito grande também. Nós estamos muito focados na questão de melhorar a pontuação do Verde e Azul. Tanto nos projetos ambientais, quanto nas questões já que existem no município. Porque Indaiatuba é uma cidade muito boa e ela tem muito projeto. Então, na verdade, às vezes, é descrever um pouquinho melhor, um pouquinho a mais de tudo o que faz e mostrar no papel para o estado que o município tem, né? Porque é uma cidade de referência. Então, nada impede da gente conseguir uma, com certeza, vamos conseguir uma pontuação bem melhor esse ano, tendo em vista todo o trabalho que estamos tendo aí no município Verde e Azul, em parceria com as secretarias do município também. O município Verde e Azul é uma certificação que o estado dá, isso, né? É uma certificação que o estado fornece. Nós somos certificados, né? Desde que começou o programa, nós somos certificados. Então, nós precisamos... É mais uma questão de ranking, de posicionamento. Isso aí é uma questão que nós estamos trabalhando também. Por ser uma cidade de referência, nada melhor como um selo do Verde e Azul nós estarmos em uma boa classificação também, em conjunto aí com as secretarias do município, né? Para trabalhar cada vez mais nesse programa. E, novamente, além do selo, conseguir um posicionamento um pouquinho melhor no ranking aí. Secretário, mais alguma coisa que a gente esqueceu de abordar aqui nessa entrevista? Gil, nós gostaríamos de, apenas aproveitando o ensejo aqui, já fazer uma divulgação prévia do novo projeto que nós vamos implantar no município, que vai ser o Bairro Verde. Dentro da próxima semana, eu acho que, inclusive, até nessa semana vai estar sendo divulgado já como que vai funcionar o projeto. Nós escolhemos um bairro, né? E esse bairro nós vamos fazer uma melhoria de arborização. Vai começar como um projeto piloto. A tendência nossa, como esperamos, aí temos a expectativa que vai ser um bom projeto, é ampliar ele para a cidade como um todo. Nada mais vai ser que um projeto de arborização, na qual vamos realizar um pré-cadastro, previamente, em parceria também com os alunos e estagiários da FIEC, né? Na qual vamos abordar o pessoal das casas, conversar, orientar, ver o benefício que uma árvore traz na frente do terreno. Claro que, com todas as condições para a questão da copa, não pegar a fiação, não afetar o sistema hidráulico da rua, né? Às vezes encanamento, esgoto, água, parte de rede de gás também, claro que com planejamento. E a tendência é nós arborizarmos o bairro como um todo. E esse projeto, durante esse desenvolvimento, vai ser feito na semana, que vai ser executado o plantio, umas palestras, umas orientações mais específicas para aquele bairro, né? Com a intenção da sustentabilidade, com a intenção da conscientização ambiental. Então, esse é um projeto que vai ser muito focado na parte, além de aumento, né? Da projeção de copa das árvores aí do bairro e, consequentemente, para o município, a gente vai conseguir ter um ganho muito grande ambiental. Então, vamos iniciar com o bairro, que vai ser já divulgado, provavelmente, ainda essa semana, né? Se não, mais tarde da semana que vem. E, com isso, nós vamos conseguir aí disseminar para toda a cidade. Ok. Secretário, aqui tem a participação da Júlia dos Santos. Acho que aqui, na verdade, o senhor vai conversar com o secretário de Segurança. Ela disse que é caminhante, ela caminha lá no Parque do Ecológico, gosta de andar por lá, mas que no período da tarde, a segurança lá está difícil. Então, está aí o secretário, vai conversar com o secretário de Segurança para ver o que pode ser feito lá. Com certeza, Gil. A gente agradece... Qual é o nome, por favor? Júlia dos Santos. Júlia dos Santos. Muito obrigado pela participação. Realmente, é um problema sério. A segurança nossa, hoje, na cidade, é muito boa, mas o problema com usuários de droga, usuários de entorpecentes, ainda é crítico, né? E não só na cidade, como em todos os locais. O Lima, que é o nosso secretário de Segurança, tem trabalhado arduamente aí no quesito de segurança, principalmente na fiscalização, na orientação, mas essa demanda a gente vai estar repassando para ele também, para estar acompanhando. Inclusive, o pessoal do COE, que é o Centro de Operação de Inteligência da Guarda, eles já instalaram diversos monitoramentos ao longo do parque, justamente para se evitar problemas de furto, roubos, algumas abordagens. Então, isso aí a gente conseguiu diminuir bastante o número também. Mas eu vou estar repassando essa informação ao secretário para estar auxiliando nesse quesito. E também aqui tem a Juliana Amar, ela pergunta quanto que vai ser a Operação Catabagulho no Tancredo Neves. Juliana, eu vou verificar e te passo na sequência após o comercial, aquele que o secretário não vai ter isso de cabeça, porque são centenas de bairros. É, são 25 setores, né? É difícil lembrar, mas eu procuro no site e te passo logo após os comerciais. Secretário, muito obrigado pela sua participação. A Rádio Jornal está à disposição para divulgar aí os trabalhos da secretaria. Gil, eu que agradeço, em nome da Secretaria e em nome da Prefeitura. Para nós é sempre um prazer e estamos à disposição da população para atendimento, seja qual for a demanda, qualquer situação, de sempre de portas abertas. Muito obrigado pela participação. Obrigado. 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 Obrigado.